Música Muito bem, 21 horas e mais 55 minutos aqui na Rádio do Assumo Um abraço para todo o pessoal do canal 19, do canal Encontro de Amigos Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência Um abraço para todos vocês que participaram do Rádio Valorismo Um abração, obrigado pelo carinho de audiência aqui no programa Festa Sertaneja Tião, sabe o que o instrutor da autoescola foi fazer no forró? Não sei Foi ver o Frank Aguiar Inclusive, esse cantor é deputado, que tal se nós vamos ser deputado um dia, né Tião? É ruim, hein? A Maria do Jardim Alvorada pediu rosa branca e algo do grupo Madrugada Que vem aqui no programa Festa Sertaneja Aqui na Rádio Iguaçu o relógio está marcando 21 horas e mais 55 minutos, roda E aí Obrigado.